Eu botei uma ordem no índice de USD, a ordem foi colocada, o preço tinha dado sinal antes e ele tinha permitido a entrada depois. Na sexta-feira eu botei aqui, ainda um pouco antes do payroll ali, ele ativou a venda e depois ele foi para o stop. O interessante é que ele não passou pelo stop, ele estopou no spread. Como era sexta-feira, final do dia, então realmente o spread abriu um pouco e ele acabou estopando. Na verdade não, não foi sexta, ele estopou na abertura do domingo, tá vendo? Então olha o tamanho do spread na hora que ele abre. O NZD sofreu aqui, então ele abriu e acabou estopando com bastante espaço e depois está caindo aí. Mas a gente vai ver o que ele fez, se ele fez divergência ou não ali, a gente já vem para cá. No Euro GBP teve um take profit, essa aqui eu acredito que eu coloquei alguns dias atrás, no dia 6, deixa eu ver aqui certinho. Foi essa compra, o sinal foi mostrado lá no grupo, foi feito ao vivo, aí ele veio pegar no take agora há pouco, né? Ou seja, ele passa o fim de semana até poder pegar no take. E outro que está ainda em aberto caminhando é o GBP-CHF. Essa ordem aqui também colocada na sexta, o preço tinha vindo abaixo, depois voltou para cima, eu coloquei a venda e ele está indo bem. Está quase passando pelo ponto da parcial. Deixa eu dar uma olhada aqui. Tem dois para um ali embaixo, ele está indo bem. Muito bem, então esses foram os trades próximos que a gente avaliou na semana passada. Eu postei essa aqui só porque eu achei interessante a configuração do NZD CAD, fez uma divergência no RSI, mas não era o propósito, né? A estratégia com base no MACD, a gente vai ver o que ficou aqui. O NZD CAD então tinha uma venda possível que estava rolando. Embora eu não cheguei a colocar exatamente essa ordem, não aconteceu ao vivo, vamos dar uma olhada como está o NZD CAD M30. NZD CAD 30 minutos. Bom, o take estava aqui no 8.2.18, ele já passou pela região do take, o stop estava no 8.272, ele não chegou a ir para o stop depois que ele dá o sinal nesse candle daqui. Aqui, ó, ele dá o sinal nesse, cadê? M30, eu estou no M30? Qual foi o que deu o sinal? Ah, foi esse pequenininho aqui, ó. Então ele teria dado o take profit, acredito que agora há pouco. Não foi agora há pouco, foi mais cedo. Então o NZD CAD a gente vai rever depois, mas ele teria dado um take. Ficou mais nada mapeado. E aí eu atualizei esse jornalzinho, ficou poucos ativos em condições, mas aí eu quero atualizar agora. Vai que algum deles entrou em condição aí nessa noite do domingo, né? Então começando pelo EURUSD, que ele chegou ao nível de 1.10. De fato, o EURUSD subiu na sexta-feira com a desvalorização do dólar, e assim, ele não chegou em 1.10, mas chegou próximo, né? A gente marcar aqui, é uma região de resistência, a gente já sabe que essa região é boa. Então vamos aproveitar ela novamente para oportunidades de venda. Procurando divergência de baixa. Aqui no H1 não tem, no M30 não tem, e no M15 tem e deu sinal. Olha aqui, alta forte no dia da notícia. E na segunda tentativa, ele chega ao topo. Agora isso aqui aconteceu quando? Ah, tá vendo? Foi de madrugada? Deixa eu ver aqui. Olha só, esse sinal que foi o de venda oficial, 12h45 aqui, são 6h45 da manhã, 15 minutos depois ele fecha 7h da manhã. Cravado, né? Então o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar os parâmetros, porque se o preço subir, eu vou colocar essa área. Mas por enquanto eu vou só colocar os parâmetros aqui para mostrar que o sinal foi válido e eu estou acompanhando. 0958 então é a venda. O stop no 0976. Então 76 para 5, 8 vai dar 16, 2, 18. Então eu preciso de 36 para baixo, vai dar 22. Então take profit no 22, 0922. Parcial. Número redondo eu não tenho. Régia intermediária, essa aqui seria muito próxima. Será que não tem uma melhor por aqui por trás? Tem essa daqui, ó. 0940, então dá para botar a parcial aqui. Só isso, se for ele subir, vale a pena a entrada. Gráfico de 15 minutos. Ok, então o euro dólar, deixa eu acender ele aqui. Ele pode até subir mais e dar uma nova venda também. E se você quiser saber como funciona o Estúdio Trader Investidor, com o qual a gente faz essas análises diariamente, em ativos que estão tops, seja numa confluência completa das lives de Swing Trade, onde é tudo muito bem filtrado, seja numa live de Day Trade, onde a gente passou a fazer agora ativos bem específicos, clique no link da descrição, onde tem Estúdio Trader Investidor. E faça parte você também, garanto que você vai gostar. É um projeto ilimitado, ou seja, você entra, paga só a taxa inicial e depois não paga mais nada. É um investimento no seu aprendizado, garanto que você tem muito a crescer com esse estúdio. A corretora que eu use e recomendo é a IC Markets. O link para você abrir uma conta está na descrição desse vídeo. É só acessar a descrição aí que tem todos esses links para você. Não sai desse vídeo sem deixar o like e sem se inscrever, porque é muito importante que você se inscreva. Caso você passe pelo vídeo sem se inscrever, o YouTube entende que não foi bom. Mas se te ajudou, se inscreve no canal. Um forte abraço, fique com Deus, uma excelente semana. Valeu!